No centro de Sertãozinho, uma casa e duas lojas desativadas também pegaram fogo ontem à tarde. Um morador foi socorrido, desmaiado, medicado na UPA da cidade e liberado depois. Para combater as chamas, os bombeiros acionaram o reforço do caminhão-pipa de uma usina da região. A causa do incêndio vai ser investigada.